Lembro bem, você me enganhou Tudo maravilha quando começou Eu tava sem ninguém e ele também Foi rolando um clima e a gente ficou E em pouco tempo a gente começou a se encontrar Fizemos tantos planos até em namorar E de repente veio contra a gente Uma chuva de mentiras pra nos separar Inexplicavelmente o que era pra sempre Foi desaparecendo e se perdeu no ar Até agora não entendi direito o que rolou Foi cada um pra um lado, acabou Pior que eu sinto falta Do beijo, eu sinto sua falta Amor, pior que eu sinto falta Do cheiro, seus olhos, do seu jeito Do calor